Galera, o meu treinamento de PES 2021 já tá no ar. Quem quiser aprender detalhadamente tudo o que eu faço dentro das minhas partidas, o link pra participar do treinamento tá na descrição do vídeo. Salve, salve, galera! Tamo começando mais um vídeo, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vou passar pra vocês, galera, alguns comandos aí que a gente tem com o R2 e com o R1 dentro do PES 2022. Lembrando que quem joga no Xbox, os comandos vão ser no RT e RB, beleza? Tem alguns comandos bem diferentes aí, a Konami resolveu mudar algumas coisas, né? O R2 tá com vários recursos diferentes no jogo e aqui nesse vídeo eu vou falar pra vocês sobre esses comandos, beleza? Então, antes de eu começar com as informações, deixa aquele like maroto no vídeo pra ajudar na divulgação, se inscreve no canal quem ainda não é inscrito e manda nos grupos de PES aí pra galera que tá jogando já a beta do PES 2022 e esses comandos aí provavelmente vão tá na versão final, vão tá na demo do jogo. Então, eu acho que talvez já esteja valendo a pena ir se adaptando a esses comandos aí, beleza? Então, sem mais enrolação, bora começar com o conteúdo do vídeo aí. Bom, galera, uma das coisas que mudaram dentro do PES 2022 é a parte da corrida com os jogadores, tá? Eu recomendo vocês a usarem o R2 pra correr, porque tem diferentes níveis aí. Conforme vocês vão apertando mais o R2, mais o jogador vai correr, né? Se vocês apertarem ele moderadamente, ele vai fazer uma corrida não na velocidade máxima do jogador, né? Então, eu acho que esse vai ser um comando bem explorado no PES 2022. É uma adaptação não tão fácil, mas acho que vai valer a pena, tá? Então, eu vou ter como base jogadores que estão usando o R2 pra correr, beleza? Se vocês usam o R1, é só inverter, mas lembrando que com o R1 vocês vão ficar limitados aí na hora de movimentar os jogadores. Pra quem não sabe do que eu tô falando, eu vou deixar no final desse vídeo um card onde eu explico detalhadamente sobre essas mudanças na corrida com o R2, tá? Então, o R2 agora, quanto mais vocês apertam, mais o jogador vai acelerar. Se vocês apertarem ele moderadamente, o jogador vai correr numa velocidade, digamos que meio termo, né? Ele não vai correr na sua velocidade máxima, mas ele também não vai só caminhar com a bola, digamos assim, como se antes a gente não estivesse apertando o botão de correr, né? Agora, dá pra ter diferentes níveis de velocidade no jogador controlando o R2, beleza? Bom, então, esse é um ponto, beleza, galera, que tem no jogo uma mudança, né? Que o R2 vai fazer bastante diferença, mas falando sobre comandos, beleza? O chute rasteiro com o R2, se vocês pressionarem forte o R2, o jogador vai dar um chute forte e rasteiro, beleza? O chute colocado, pra dar o chute colocado, galera, onde muita gente não tá sabendo como fazer, vocês vão ter que apertar moderadamente o R2 e finalizar com um quadrado. Aí o chute vai sair colocado, beleza? Houve essa alteração aí. Antes era só segurar o R2 pra ele chutar colocado, né? Agora, se vocês segurarem muito forte o R2, vai sair o chute forte e rasteiro, e se der uma pressionada moderadamente aí no R2, o chute vai sair colocado, beleza? Um outro comando aí que a gente já tinha no PES 2021, né? Mas que tá sendo bastante usado aí no PES 2022, é a parada repentina. Pra fazer essa parada repentina, vocês vão estar segurando o R2 pra correr, né, galera? E é só soltar o direcional. Se vocês soltarem o direcional e derem uma apertadinha no R2, o jogador vai fazer essa parada repentina aí, né? Ele vai travar a bola, né? Isso pode ser interessante pra vocês encaixarem algum drible, pra quebrarem o timing de marcação do adversário. É um comando que eu já explorava bastante no PES 2021, e nesse PES 2022, vale a pena continuar usando, beleza? Lembrando que quem corre no R1, galera, vai fazer esse comando no R1, beleza? Mas, como eu disse, a gente tem... Agora o R2, ele serve pra fazer comandos diferentes, né? Dependendo da força que tu vai apertar o R2, né? Ele vai fazer algumas coisas diferentes. Então, vale a pena fazer essa mudança aí do botão de corrida pro R2. Bom, continuando aqui com os comandos do vídeo, agora o corte, galera, que antes era no quadrado e X, agora é feito no R1 e quadrado, beleza? Então, se vocês correm no R2, o corte vai ser feito no R1 e quadrado. Pra quem ainda tá correndo no R1, o corte é feito com quadrado mais R2, beleza? Dando sequência aqui aos comandos do vídeo, galera, outro comando também que a gente tem aí no PES 2022, que é um comando novo, a gente pode ajeitar a bola antes de finalizar. Ou até mesmo pra sair pro lado numa jogada, né? Pra fazer essa ajeitada de bola é muito simples, tá, galera? Vocês vão apertar o R1 e o analógico da mão direita pra direção da perna boa do jogador. Ele vai dar uma ajeitadinha. Depois disso, vocês podem até emendar um chute, vocês podem emendar um combo, né? Fazer a parada repentina, que eu já ensinei aqui no vídeo, mais a ajeitada pro chute, né? Com o jogador pro lado, quando ele tiver parado, né? Ajeita com o R1 e o analógico da mão direita, ele vai dar essa tiradinha pro lado. Vocês podem acabar finalizando, mandando algum drible. Isso vai dar criatividade de vocês, beleza? Então, ajeitada pra chute é com o R1 e mais o analógico da mão direita na direção da perna boa do jogador de vocês. Outro comando aí que a gente tem no jogo é o botão de cercar, né? Manualmente, cercar manualmente. A gente pode fazer isso apertando o R1. Percebam que o jogador vai se movimentar de uma forma diferente, né? Esse comando aqui eu tenho certeza que vai ser muito usado no PES 2022, né? Já que tá mudando a maneira de fazer a marcação dentro do jogo, tá, rapaziada? Então, botão de cercar manualmente. É só apertar o R1, o jogador vai cercar manualmente, né? Vocês conseguem direcionar ele pro lado que vocês querem fechar um passe ou fechar um espaço, né? Pra que o jogador não consiga avançar. Beleza? Então, esses foram os comandos do vídeo. Com um vídeo rápido e curto, mas com alguns comandos que vão ser muito utilizados no PES 2022, beleza? Se alguém for com alguma dúvida, assistam aí novamente o vídeo. Tentei fazer ele da forma mais dinâmica possível pra ele ficar interessante. Beleza, galera? Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até o final. Um grande abraço a todos vocês, até o próximo vídeo e valeu!